Como posso esquecer Aquele detalhe no vestido E a flor no teu cabelo lindo Fiquei feliz Mas uma vez me deu o seu contato Escrito num guardanapo A alegria me tomou Não parei mais de dançar E você foi embora Foi quando eu percebi Que o suor foi contra mim Rasgou seu número O único contato Lembrança que ficou Seu nome e um recado Me desesperei Fui atrás, não encontrei Saí sem pagar A conta E mais uma vez O destino nos apronta Como posso esquecer Aquele detalhe no vestido E a flor no teu cabelo lindo E a flor no teu cabelo lindo Foi embora Foi quando eu percebi O suor foi contra mim Rasgou seu número Rasgou seu número Rasgou seu número Um único contato Lembrança Lembrança que ficou Seu nome e um recado Me desesperei Me desesperei Fui atrás, não encontrei Saí sem pagar A conta E mais uma vez O destino nos apronta Me desesperei Que seja Que seja Que seja Apenas Um vendaval E o amor Vença No final Rasgou seu número O único contato Lembrança Que ficou Seu nome e um recado Seu nome e um recado Me desesperei Fui atrás, não encontrei Saí sem pagar A conta E mais uma vez O destino nos apronta Rasgou seu número Um único contato Lembrança Lembrança Que ficou Seu nome e um recado Me desesperei Fui atrás, não encontrei Saí sem pagar A conta E mais uma vez O destino nos apronta Eu sei que o povo comenta A nossa separação A nossa separação Amor É fato Ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria E aquele olhar de perdão E aquele olhar de perdão No ar Como criança em seus braços Eu me sinto um rei de sangue azul Gosto quando encosto em meu nariz E faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Do mar contra um rei de sangue azul Cola com a sua boca em mim E faz Bilu, 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 bilu Se você não chego a lugar nenhum Meu bilu, 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 bilu Vou te levar a sério O nosso amor não é comum Meu bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance Prometo não ser mais um Meu bilu, 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 bilu É fato Ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria Aquele olhar de perdão No ar Como criança em seus braços Eu me sinto um rei de sangue azul Gosto quando encosto em meu nariz E faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Do mar contra um rei de sangue azul Cola com a sua boca em mim E faz Bilu, 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 bilu Se você não chego a lugar nenhum Meu bilu, 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 bilu Vou te levar a sério O nosso amor não é comum Meu bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance Prometo não ser mais um Meu bilu, 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 bilu Yeah, yeah Meu bilu, 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 bilu Olha o nosso sofá Na caixa de entulho A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem Seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem A solidão Que te lembra Foi muito errada Foi muito errada a sua decisão De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu A mega sina da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega sina da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Música Olha o nosso sofá Na caixa de entulho A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem Seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem A solidão A solidão Que te lembra Foi muito errada a sua decisão De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu A mega sina da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega sina da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Mais um fim de semana Os bares lotados Eu tentando ligar Meus amigos ligando Eu aqui te esperando E você onde está? Eu tenho aqui na minha frente o seu rosto Vejo Vejo sua boca Vejo sua boca Mas não posso Te beijar Te beijar Teu olhar fixamente Me vigi De uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa pra te ver Mudei meu corte de cabelo Pra te impressionar Mas já saquei que nessa noite vai chover Eu também Vem no meu olhar Só preciso de um alá Um alô Coisa sim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui O que tô fazendo aqui O que tô fazendo aqui Imprevistos acontece Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso de um alá Um alô Coisa sim Porque assim Porque assim eu vou saber Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui O que tô fazendo aqui Imprevistos acontece Meu coração não te esquece Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim 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 É que esquece É que esqueci de fingir Que não tô nem aí Eu não me acostumei A viver sem você Me desculpa Perdoa Minha estupidez Esquece 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 tudo E vamos tentar Outra vez Pra que dar um fim É um fim Que não chegou Eu sei que ainda Existe amor Voltar pra mim Esquece O que passou Se a única palavra Que eu preciso ouvir Eu sei que ainda Posso te fazer feliz Eu sei que novamente É só dizer que sim Sim, se você quer saber Se vale a pena sim Me dá mais uma chance Pai, confie em mim Não faz sentido a vida Sem você aqui É só dizer que sim Outra vez Pra que dar um fim Eu sei que não chegou Eu sei que ainda Existe amor Voltar pra mim Esquece o que passou Sim Sim, a única palavra Que eu preciso ouvir Eu sei que ainda Posso te fazer feliz Me aceita novamente Só dizer que sim Sim, se você quer saber Se vale a pena sim Dá só mais uma chance Vai confiar em mim Não faz sentido a vida Sem você Aqui Sim, a única palavra Que eu preciso ouvir Eu sei que ainda Posso te fazer feliz Me aceita novamente Só dizer que sim Sim, se você quer saber Se vale a pena sim Dá só mais uma chance Vai confiar em mim Não faz sentido a vida Sem você Aqui É só dizer que sim Eu sei o momento é complicado Mas Não podia fazer isso Eu não fui um bom rapaz Espero que você entenda Não foi minha intenção Sou um rapaz comportado Nunca fugi da minha razão Escuta, mas você chegou Na hora errada Que a minha vida andava muito complicada Aí você chegou E me conquistou E agora o que é que eu faço Pra arrancar todo esse amor Desculpa aí Eu nunca quis se ver chorar Desculpa aí Eu já tinha ombro em seu lugar Desculpa aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração Desculpa aí Eu nunca quis se ver chorar Eu nunca quis se ver chorar Desculpa aí Desculpa aí Eu já tinha ombro em seu lugar Desculpa aí Desculpa aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração Desculpa aí Escuta, mas você chegou Na hora errada Desculpa aí Que a minha vida andava Muito complicada Que a minha vida andava muito complicada Aí você chegou E me conquistou E me conquistou E agora o que é que eu faço Pra arrancar todo esse amor Desculpa aí Desculpa aí Eu nunca quis se ver chorar Desculpa aí Desculpa aí Eu já tinha ombro em seu lugar Desculpa aí Desculpa aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração Desculpa aí Desculpa aí Desculpa aí Esse amor Desculpa aí Desculpa aí Desculpa aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar com o seu coração Estou sozinho, tenho a alma magoada Vida triste, abandonada Tô tentando te esquecer Mas é difícil, pois alguém da casa ao lado Vive com o rádio ligado Isso faz lembrar você Todas as canções falam de amor e de prazer Sonhos e paixões que a gente sempre quis viver Só que o teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas na casa ao lado o rádio a insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Viva aquele amor que diz na letra da canção Faz-se mara a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar Que você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Que você sem mim também está na solidão Todas as canções falam de amor e de prazer Sonhos e paixões que a gente sempre quis viver Só que o teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas na casa ao lado o rádio a insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Viva aquele amor que diz na letra da canção Faz-se mara a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar Que você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Viva aquele amor que diz na letra da canção Faz-se mara a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar Que você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Ela quer voltar Me pediu perdão Me pediu perdão Mas eu só aceito sobre a minha condição Sem descontar em mim sua frustração Não é justo eu pagar por uma desilusão Se for pra maltratar Se for pra me ferir e passar longe de mim Você já me desgramou Você já me desgramou Já me despedaçou Já me despedaçou Uma parte eu já colei A outra nem emprestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo e Pô, 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 pô Sempre batendo e pô, 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 pô Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo e pô, 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 pô Sempre batendo e pô, pô, pô Assim você acaba me perdendo Ela quer voltar Me pediu perdão Mas eu só aceito sobre a minha condição Sem descontar em mim sua frustração Não é justo eu pagar por uma desilusão Se for pra maltratar Melhor nem encostar Se for pra me ferir e passar longe de mim Você já me desgramou Já me despedaçou Uma parte eu já colei A outra nem emprestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo e pô, 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 pô Sempre batendo e pô, 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 pô Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo e pô, 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 pô Sempre batendo e pô, 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 pô Assim você acaba me perdendo Assim você acaba me perdendo Minha namorada já está sabendo Que eu estou traindo ela com você Se o namorado tá me ameaçando Disse que vai dar confusão quando ele vê Essa história louca já tá perigosa Porque você me beija em qualquer lugar Eu fico te agarrando Sem pensar em nada O nosso caso não dá mais pra disfarçar Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Vai que esse cara agora pra ficar comigo Eu deixo ela pra viver junto contigo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida É tudo ou nada É tudo ou nada Me mostra agora que você tá decidida Se entregando de uma vez nessa paixão Pra ser feliz, meu bem, não tenho uma saída Minha namorada já está sabendo Que eu estou traindo ela com você Seu namorado tá me ameaçando Disse que vai dar confusão quando ele vê Essa história louca já tá perigosa Porque você me beija em qualquer lugar Eu fico te agarrando Sem pensar em nada O nosso caso não dá mais pra disfarçar Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Marque esse cara agora pra ficar comigo Eu deixo ela pra viver junto contigo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostra agora que você tá decidida Se entregando de uma vez nessa paixão Pra ser feliz, meu bem, não tenho uma saída É tudo ou nada Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostra agora que você tá decidida Se entregando de uma vez nessa paixão Se entregando de uma vez nessa paixão Pra ser feliz, meu bem, não tenho uma saída É tudo ou nada Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostra agora que você tá decidida Se entregando de uma vez nessa paixão Pra ser feliz, meu bem, não tenho uma saída Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais em mim Você venceu, vou procurar alguém pra me fazer feliz Pra ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo faço, seu amor não vou mais implorar Só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo dia vá te amar mais do que eu Duvido que ele faça um texto do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara Que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Sei que a sua vida vai me deixar em paz Não me procure mais Mas isso vai passar Na vida tudo faço, seu amor não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo dia vá te amar mais do que eu Duvido que ele faça um texto do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara Que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue a sua vida mas me deixe em paz Não me procure mais Tomara Que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara Que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue a sua vida mas me deixe em paz Não me procure mais O que está brincando com meu coração? Não basta a saudade e a solidão Causando a sua falta em minha vida O telefone muda é prova de paixão E o peito apaixonado dizendo que não Enquanto a alma fica dividida Por que não se desama pra falar de nós? Preciso gentilmente ouvir a sua voz Nem que seja só por uma despedida Preciso de um tempo pra ficarmos sós Trocando confidencia embaixo dos meus sonhos E ver você voltar pra minha vida Ninguém vai te amar do jeito que eu te amei Esquece esse orgulho e vontade de uma vez Enquanto ainda existe tempo pra nós dois Se entregar agora e não chorar depois Ninguém vai te amar do jeito que eu te amei Esquece esse orgulho e vontade de uma vez Esquece esse orgulho e vontade de uma vez Enquanto ainda existe tempo pra nós dois Se entregar agora e não chorar depois Só sei que eu te amo Por que não se desama pra falar de nós? Preciso gentilmente ouvir a sua voz Nem que seja só por uma despedida Preciso de um tempo pra ficarmos sós Trocando confidencia embaixo dos meus sonhos E ver você voltar pra minha vida Ninguém vai te amar do jeito que eu te amei Esquece esse orgulho e vontade de uma vez Enquanto ainda existe tempo pra nós dois Se entregar agora e não chorar depois Ninguém vai te amar do jeito que eu te amei Esquece esse orgulho e vontade de uma vez Enquanto ainda existe tempo pra nós dois Se entregar agora e não chorar depois Ninguém vai te amar do jeito que eu te amei Esquece esse orgulho e vontade de uma vez Enquanto ainda existe tempo pra nós dois Se entregar agora e não chorar depois Só sei que eu te amo Se entregar agora e não chorar depois 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 Se inscreva no canal. 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 E aí